Segredita que tem que ter 37 filhas. E a Lendrim, Lendrim da Quinto. Neste momento, daremos início à formatura do PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que nesta oportunidade marca a comemoração dos 10 anos de implantação do programa no Vale do Araraguá. E a Lendrim, Lendrim da Quinto. E a 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 Lendrim da Quinto. Aplausos Aplausos Aplausos